E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Clash Royale, galera. Galera, seguinte. Hoje vai ser o grande dia que vamos criar o nosso clã, ok? Bom, eu não tô muito legal hoje não, galera. Hoje não ia nem postar vídeo nenhum. Mas eu sei que eu fiquei devendo pra vocês isso. Então eu estou aqui pra fazer o nosso clã, tá bom? E assim que vocês assistirem o vídeo, já corre pra entrar pro nosso clã aqui. Pra gente fortalecer, certo? Eu não sei muito bem como é que faz pra entrar, mas eu acho que vocês devem saber aí. Com certeza. Eu acho que é o seguinte. Gente, eu tenho aqui uma hashtag que deve ser o meu ID aqui. Ou vocês procuram pelo meu nome, DrikaGamer. Não sei como é que funciona. Mas olha só. Eu acho que é hashtag G0 ou é O, não sei. E agora? Talvez seja O. Acho que são só letras. Então é G-O-V-Q-U-O-Q. Eu acho que é isso, tá? E é isso aí. Bom, vamos lá. Tenho aqui baúzinhos pra abrir. Não, tá todo mundo trancado. Tenho só um baú grátis pra abrir. Mas eu vou criar o clã primeiro. Depois a gente abre esse baú grátis. Faltam três horas pra eu abrir esse baú aqui. O baú mágico. Primeiro baú mágico que eu consigo. Aleluia, irmão. Vamos ver se vai ter coisas boas, né? Pelo menos vai vir bastante ouro. E umas trinta cartas. Sendo que, dentre elas, uma épica e seis raras. Mas tomara que venha coisa boa, né? Pra fortalecer aí o meu baralho. Porque tá muito ruim, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô testando várias combinações aqui, mas... Bom, atualmente essa combinação aqui tá até interessante, tá? Então... Mas eu tô perdendo muito, gente. E eu ganho troféus. Depois eu perco troféus. Eu tô muito desesperada. Mas eu tô aprendendo muita coisa com vocês também nos comentários. Então eu queria agradecer de montão. Pelos comentários que vocês deixam pra mim, tá bom? E a gente tá fortalecendo aí. Eu tô aprendendo mais táticas. Eu tô aprendendo a ficar mais calma também. E analisar melhor o jogo. Porque não adianta você ficar nervoso e sair jogando carta adoidado. Sem saber exatamente o que tá fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar o clã? Então, o clã é o seguinte. Pra criar, eu preciso de mil moedas, certo? Eu não tenho mil moedas no momento. Eu tenho 204. Eu vou precisar comprar moedas. Então, vamos comprar as moedas agora aqui, rapidão. Não, fi. Não quero isso aqui, não, cara. Moedinhas. Olha, custa 60 gemas, tá bom? Então, vamos comprar aqui, rapidão. Beleza, gastamos aí 60 gemas. Nossa, isso é um crime, um crime, um crime. Bom, vamos aqui no nosso clã agora. O nome do clã vai se chamar, né? Driksters, certo? Insígnia. Tem tantas bonitas aqui, que eu fico meio em dúvida em qual colocar. Mas, talvez essa aqui é bem bonita, né? Descrição, eu vou colocar que aqui é... Bom, é o clã dos inscritos do canal Drika Gamer. E acho que dá pra colocar o... Coisa, não. Não dá pra colocar youtube.com barra... Não dá pra colocar barra. Então, não dá. Então, vamos deixar só o canal Drika Gamer. Certo? Beleza. Vai ser um do tipo aberto e troféus. Deixa eu ver. Eu quero que vocês tenham pelo menos 200 troféus. Porque vocês vão me mostrar que vocês têm experiência no jogo. Então, não adianta nada eu colocar gente que não tem experiência. Porque já basta eu não tendo... Sendo noob no negócio, né? Apesar de que agora eu já tô adquirindo bastante experiência. Mas eu acho interessante já ter um certo nível aí, né? Pelo menos nível 3, já com os 200 troféus aí, é o bastante pra vocês participarem do clã. Tá bom? Localização. Vamos aqui. Somente Brasil, por favor. Isso. Acho que tá tudo certo. Drikster, clã dos inscritos do canal Drika Gamer, aberto 200, Brasil, beleza? Criar. Muito bem. Clã criado. Vocês sabem que tem um limite de 50 pessoas no clã, né? Então, tem que correr. Tem que ser rápido. Vamos ver aí que quantas pessoas vão participar do nosso clã aí, certo? Bom, então, agora nós vamos abrir esse baúzinho aqui, já que o clã está criado. Muito bem. Ganhei troféus. Só por ter criado o clã. Muito bem. Nem fiz nada. Ou não. Acho que eu já tava com esses troféus. Não, sei lá. Tô meio... Meio zureta hoje, gente. Não liga. Porque hoje eu não tô muito bem, não, cara. Não tô muito bem. Esse calor tá muito bravo. Mas vambora. Ai, ai. Ouro. Goblins. Arqueiras. Goblins lanceiros. O de sempre. O de sempre. E, pra finalizar, eu gostaria de mostrar pra vocês uma batalhazinha. Uma batalhazinha que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Aqui, que a gente olha. Essa última batalhazinha aqui foi 2x1. Olha quanta derrota que eu tenho, gente. Eu tenho vitórias e tal. Mas tem muita derrota, gente. Vitória. Empate. Vitória. Derrota. Derrota. E vitória. Então, vamos lá. Vamos assistir essa batalhazinha aqui. Vamos lá. Dricka Gamer vs Nicky V2. Vamos lá. Agora, eu estou assim. Eu estou aguardando primeiro. Ver o que ele vai soltar ali. Soltamos as pecas, os dois. O dragãozinho contra o cavaleiro. Beleza. Aí, ele soltou ali o gigante. Eu também soltei o meu gigante. O dragãozinho está tentando segurar o gigante, mas está tenso. Olha lá. Agora, por isso, o meu gigante está chegando lá. Olha lá. Foi juntinho. Foi juntinho. Os dois gigantes atuaram juntinhos ali. Olha lá. Aí, ele soltou a peca. Eu estou com o meu cavaleirozinho ali ainda. E ele deu conta da peca. Beleza. Agora, meu cavaleiro segue. Eu estou aguardando. Coloquei uma casinha e uma cabaninha de goblins. Para dar uma ajuda. Essas cabaninhas são bem interessantes. Porque elas distraem as cartas do oponente. Então, é bem legal. Queria ter bastante cabaninha. Olha lá. Soltei umas flechas e tal. Beleza. Olha. Pecazinha. Mais dois goblins que sobraram. Os restantes tadinhos. Aí, a peca foi sozinha. Mas, se deu mal. Soltei lá também. As duas arqueirinhas. Mas, não deu muito jeito. Aí, soltei o príncipe. Príncipe, não. O cavaleiro. O cavaleiro seguiu. Ih. Coitado. Enquanto isso, eu estava esperando o elixir subir. Estava tenso. Agora, a coisa começa a ficar tensa. Parece que acelera tudo. Olha lá. Eu coloquei a cabana para distrair o gigante. Enquanto isso, eu fiquei tirando nele. Direto. 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 Isso aí. Meu dragãozinho está tentando fazer alguma coisa ali. Conseguiu. Trinta segundos restantes. O negócio está tenso. Está dois a dois. Aliás. Um a um, né? Tem duas estruturas para demolir aqui de cada lado. Aí, soltei a cabaninha para distrair o gigante. O gigantão dele. Enquanto isso, eu lado dando uma porrada lá na outra cabaninha. Olha lá. Ficou assim, galera. Acabou. Já era. Pelo menos eu não perdi. Fiquei duas coroas contra uma. Certo? Foi isso aí, galera. E eu acho que eu estou começando a compreender melhor como funciona esse esquema das batalhas, tá? Mas conto com todas as dicas possíveis de vocês. Eu sei que vocês manjam muito mais do que eu. Então, eu acho bem interessante quando vocês comentam, tá bom? Fico muito feliz quando vocês participam bastante dos vídeos, beleza? Bom, então é isso. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Criamos o nosso clã Dricksters. Então, corre lá. Aliste-se para o nosso clã. Entre para o nosso clã. Vamos batalhar juntos. Vamos trocar cartas. Vamos fazer o nosso clã crescer aí nas batalhas, ok? E amanhã, esses baús já vão estar todos abertos, acredito eu. Eu mostro para vocês aí em vídeo o que veio dentro. Principalmente do baú mágico, né? Então, se você curtiu, deixa aquele like maroto, faça comentários, compartilhe os vídeos nas redes sociais, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.